Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde ir, tudo se resume a caos Tudo diz morrer na caos Aê, deixa eu puxar esse jeito aí, velho Deixa eu puxar Esse aqui é bravo, esse aqui é o guitarra Vai, vai É o clássico, é o clássico É a batalha de MC, o ataco ou tu responde É estudante que é o quê? Cê, cê É a batalha de MC, vai matar ou vai morrer E é estudante que é o quê? Cê, cê Uou, 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 uou Aê, vem Máximo respeito, deixa eu fazer esse hip hop Cê tá ligado que eu não posso aqui nem comparar Isso aqui é puro cristal e pra poder te atacar Hoje cadu pra você me atacar, hoje não dá Você perguntou qual era o meu nome E até pediu pra trocar de lugar Antes de você entrar na arena Conheço o gladiador e o lugar Pra você saber qual é a sua estratégia Porque senão você fica sem ideia Então antes de chegar Preste atenção não só nas suas rimas Mas de todo mundo que rimou pra plateia Só pra provar que eu sou sujeito homem Por isso que quando eu entrei eu perguntei o seu nome Pra poder te conhecer eu chego aqui nessa parada E até troquei de lugar pra conhecer a arena da batalha Ah, te mostro aqui na batalha como você chegou e de repente deu falha Se você fosse sujeito homem tava prestando atenção Quando eu rimei e me atacaram no meio dessa batalha Uou, uou Te atacaram no proceder a sua obrigação era responder O que que eu tenho a ver com isso Acabo com você e mostro que o meu hip hop é compromisso Ah, e eu te mostro aqui como é que na batida Aca tu te mostra a proposta Antes de te atacar eu tenho que te atacar Só que a todo momento eu te ataco e tu não dá resposta Nossa, você tá me atacando? Acho que você tá meio ofegante Você não tá improvisando Olha só, chego até, falta um ar Eu acho que faltou conteúdo pra poder me atacar E vem calminha, eu te mostro como é improvisação Eu rimo a todo momento, todo ar do meu pulmão Mesmo que me falte ar Eu vou prosseguir porque não é falta de ar que vai me fazer desistir É isso rapaziada, vamo lá, vamo votar mano Já que vocês não querem passar vibe, vamo votar Barulhos, barulhos pra quem gostou das imbas do Venturini Barulhos, barulhos pra quem gostou das imbas de Catu É isso, Catu 1 a 0 Tudo que vai, volta E o dinheiro Só se for investir Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem, vem Vou te mostrar como eu tô aqui e não é puro ibope Semeando sempre a cultura hip hop Tem até balão que o pessoal fuma na celulose Eu tô aqui resistindo mesmo tendo tuberculose Aí mano, o que que tem a ver o balão? Eu chego aqui e mano, acabo com você nessa sessão Isso aqui é hip hop, eu chego sem patifaria Isso é hip hop, não é apologia Eu te mostro como é que eu sou rua Resistindo aqui sempre procurando minha cura Mesmo estando embaixo da chuva Não é isso que vai fazer eu desistir da minha procura Pode pá, eu chego e cê perdeu suas esperanças Cê tá representando a cultura e se tivesse uma criança Cê falando de balão, de droga e pá Mano, eu acho que nas ideias cê vem chapar Então você tá tão chapado que chegou ao céu Esqueceu que também existe o balãozinho de papel De quadrilha, de fechar junina Você entende o que você quiser, eu não me respondo pela tua trilha Olha só, eu chego sem aquém competente Tem um balão que vai pro céu, tem um balão que tá na minha frente Vai dar o slime, o bagulho que eu vou falar Cê é um balãozinho, hoje eu vim pra te estourar Você é gordofóbico aqui no frio Eu sou balãozinho, me assista a subir Eu chego e não perece Não se esqueça que tudo sobe, um dia desce E olha só, cê não vai falar Cê é a bexiguinha Cê subiu, mas aí subiando cê vai descer Fala Vamos lá, quebrada, foco no bagulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Catu Barulhos, barulhos pro Venturini Catu finalista, mano